Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como podem ver, tenho aqui o medalhão, do qual faz parte do traje da Conferaria do Galo de Barcelos. Estou membro confrado há pouquíssimo tempo, mesmo assim tenho imenso orgulho em representar este produto mais-valia do nosso Conselho de Barcelos. Num dos últimos capítulos que participei, concretamente na Pova de Varzim, adquiri este livro que, de certa forma, me deu a conhecer as diversas conferarias que temos por todo o nosso território e também fala aqui numa Conferaria dos Açores. Bom, este livro que foi feito por Ana Catarina André e Marisa Cardoso representa, portanto, este itinerário pelas imensas conferarias que temos em Portugal. E diz elas aqui, de modo introdutório, o seguinte, num Portugal gastronómico, pleno de pronúncios alimentares, as conferarias fazem da mesa o ponto de chegada de uma história da fome e da sua abundância. E ponto de partida para o encontro com o futuro. Portanto, esta publicação Conferarias de Portugal é tudo isto. Paisagem, gastronomia, conferaria. Para além das marcas que deixaram nas nossas terras, fica o testemunho para os vindouros a lembrar o esforço de uma geração que não esqueceu a herança recebida. Bom, é precisamente neste sentido que também eu vou aproveitar os vídeos para falar um pouco sobre estas conferarias. Porque ao falar sobre as conferarias estou a falar sobre produtos de qualidade e as pessoas que gostam imenso de viajar, pois ao chegarem a estas localidades não se esqueçam de adquirir, de consumir estes produtos, porque se estes produtos estão defendidos como uma conferaria, é porque realmente têm qualidade, têm uma história, fazem parte da nossa cultura. Assim que hoje, vou falar-vos um pouco sobre uma conferaria dos Açores, concretamente a conferaria dos Queijos São Jorge. A conferaria do Queijo São Jorge é uma conferaria portuguesa com sede na ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores, e tem um cariz científico e cultural e é também uma entidade sem fim lucrativos. Tem como principal objetivo a defesa, a promoção e a dignificação do termo denominação de origem protegida Queijo São Jorge, tal como também da região demarcada onde é produzido o leite com que o queijo é elaborado. A criação desta conferaria teve início num contacto realizado durante uma viagem realizada ao norte de Espanha, ao sítio de Torralavega, em Cantábria, onde se estabeleceu contactos com outras conferarias semelhantes europeias. No dia 22 de novembro de 1991, a conferaria foi constituída por escritura pública. Esta conferaria acumula, além das atribuições habituais de uma instituição deste tipo, a responsabilidade de proceder, de acordo com o seu caderno de especificações, à certificação dos queijos produzidos por todos os produtores da região demarcada, devidamente autorizados pelo agrupamento de ilha denominado Uniqueijo. Os primeiros conferados foram entronizados numa cerimónia realizada no dia 23 de abril do ano seguinte, o Dia do Patrono de São Jorge. A cerimónia foi realizada na Câmara Municipal de Velas e contou com a presença da conferaria Vinho do Porto, que foi madrinha desta conferaria do queijo de São Jorge. O trajo utilizado por esta conferaria é composto por uma capa preta, que por sua vez se encontra composta por uma supercapa de cor dourada ou em cor verde para os conferados honorários. O chapéu em uso é de cor preta e com uma aba selecionada. A gravata usada é da cor verde e contém uma inscrição idêntica à que se encontra aposta em cada um dos queijos de São Jorge. As insígnias usadas são compostas por um medalhão dourado suspenso ao pescoço por fita. A sobrecapa tem um emblema bordado no lado direito. A indumentária é composta ainda por um bordão típico utilizado pelo santo São Jorge. Este bordão é utilizado nas festividades, quer em trabalho, sendo neste último usado como aguilhada com o fim de conduzir os animais de tração. Na conferaria do queijo de São Jorge existem conferadas, efetivos e conferadas honorários, com diferentes níveis de graus que são estabelecidos conforme o seu desempenho perante o queijo São Jorge e o motivo da sua admissão na conferaria. Atualmente, a conferaria tem 13 confrades fundadores e apenas por morte ou demissão de algum é que este será substituído pelo efetivo mais antigo, que neste caso será o 14º confrade efetivo admitido. O número máximo de confrades é 100 e por esse motivo o presidente da Assembleia Geral é denominado o Centurião. Ter o que foi buscado ao termo militar do Império Romano, visto que Centurião era militar, comandava uma centena de homens, isto no tempo do santo São Jorge foi oficial do Maníaco. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado, se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá prometo vou falar também de outras conferarias, concretamente duas do norte, duas do centro e, porque não, duas do sul. Até lá, fiquem bem, um abraço.